Oito advogados foram presos hoje, acusados de transmitir informações aos chefes do PCC, facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A prisão dos advogados faz parte da operação Fast Track, deflagrada pelo GAECO, o grupo do Ministério Público de São Paulo de combate ao crime organizado. De acordo com as investigações, os advogados eram intermediários entre os chefes presos em presídios de segurança máxima e os integrantes da facção que estavam nas ruas. Os chefes davam as ordens e os advogados repassavam. Os promotores descobriram ainda que o PCC se infiltrou em conjuntos habitacionais da Prefeitura e do governo do Estado de São Paulo, comprando imóveis e colocando em nome de laranjas. A cúpula da facção usa os apartamentos como uma espécie de benefício para aqueles integrantes que saíram da cadeia e não têm onde morar, e também para parentes de presos. A OAB de São Paulo informou que pediu cópia dos documentos da investigação e vai instaurar um procedimento para apurar possíveis irregularidades éticas e disciplinares dos advogados envolvidos.